Vem, sai da solidão A vida foi Você querendo ou não Há tanta coisa pra curtir Pra desvindar Pra descobrir Ah, mas por que se defender Se a gente vive Só para aprender Que em cada gesto Cada toque Cada olhar Existe sempre algum mistério Pra explorar E não vai haver Nem dor, nem crédito Nem porquê Fugir do som E o que vai ser Eu e você Há outra dimensão Além do espaço Estreito da Mil emoções pra percorrer Pelos caminhos Do prazer Do prazer Vem, se entrega Sem depois O tempo agora É só parar E em cada gesto E em cada gesto Cada toque Cada olhar Existe sempre Algum mistério Essa magia Que ninguém pode explicar E não vai haver Nem dor Nem dor Nem dor Nem tédio Nem porquê Fugir do som E o que vai ser Eu e você Eu e você Ou em cada gesto Cada toque E cada olhar Essa magia Que ninguém Pode explicar